Olá, TV 93 hoje em entrevista, Danilo Cardoso, ele é assessor de comunicação da Segesp em Aracaju e veio visitar a FM Itabaiana, conhecer as novidades, o que achou Danilo, bom dia. Bom dia, eu sempre acompanho, sempre estou indo para as FM's e eu vejo que a estrutura da FM Itabaiana é diferenciada das outras assim da capital. Eu sempre estou indo para algumas entrevistas, algumas coisas e a estrutura encontrada aqui é espetacular, não deixa a desejar nenhuma rádio da capital. Aqui a FM está trabalhando com a programação sempre diversificada, programas jornalísticos, então todo mundo aqui eu recomendo que escutem a 93.1, que agora aumentou a potência dela e está chegando mais longe aí, mais perto de você. Fale-nos um pouquinho a respeito do seu trabalho também lá em Aracaju, um dos destaques é a corrida. Pronto, a Secretaria de Juventude e Esporte de Aracaju, a Segesp, tem um trabalho excepcional, quem tem a frente como o diretor da rádio, Carlos Eloy, e nós temos grandes competições. Hoje Aracaju é conhecida como a cidade dos grandes eventos. Nós temos o carro forte, a tradicional corrida cidade de Aracaju, que está na sua 33ª edição. Então são 25 quilômetros em três percursos, 25 quilômetros, 10 quilômetros e 5 quilômetros, pegando todos os tipos de atletas, todos os tipos de condicionamento físico, quem estiver começando vai no de 5, intermediário no de 10 e os atletas profissionais no de 25. Distribuímos quase 90 mil reais em dinheiro. Então veio para cá nesse ano, comprovando o sucesso da corrida, veio a Graciete Barbosa, que ela é uma das classificadas brasileiras para o Rio 2016, os Jogos Olímpicos. Veio também a Maria Zeferina, que foi campeã na São Silvestre no ano de 2001. São referências do atletismo brasileiro que vem acompanhar essa corrida, que é conhecida como a corrida do quebra elite, porque a dificuldade do trajeto de São Cristóvão para Aracaju tem 11 ladeiras. Então os caras são acostumados a correr 40, 50 quilômetros, mas esses 25, o grau de inclinação das ladeiras sempre acaba prejudicando os atletas, que eles tentam manter o ritmo e não conseguem. Então eles estão usando essa prova como preparatória para os Jogos Olímpicos. A Graciete foi uma que veio fazer um treinamento para os Jogos Olímpicos Rio 2016, aqui na corrida Cidade de Aracaju. E a respeito da tocha olímpica, essa visita que Aracaju vai receber? Pronto, a tocha olímpica está confirmada para Aracaju, vai vir aqui no dia de sábado, dia 28 de maio. Aracaju vai percorrer, sair da Colina do Santo Antônio em direção à Praça de Eventos da Orla de Atalaia. São aproximadamente 18 quilômetros, vários condutores que vão, que a gente ainda por enquanto não pode revelar, porque tem patrocinadores que têm interesse nessa divulgação, a gente divulga depois. Mas assim, podemos afirmar a vocês que será uma grande festa, uma festa do esporte mundial. A imprensa do mundo inteiro estará em Sergipe, vai ser um dia de sábado, uma oportunidade para todo mundo conhecer Aracaju, as suas potencialidades. Terminar no cartão postal de Aracaju, que é a Orla de Atalaia, que ali você pode praticar 18 modalidades diferentes. Então engloba todos os Jogos Olímpicos. e a gente está preparando uma grande festa, um grande evento para o dia 28 de maio. Muito obrigado pela sua atenção. TV 93, conectada em você.